Olá pessoal, e após mostrar sua primeira ultrassonografia, se você não viu, tem um vídeo aqui no canal anterior a esse, a Virgínia compartilhou com seus seguidores a sua primeira ultrassonografia, ela ficou bastante emocionada, também não é pra menos né pessoal, a família que a Virgínia construiu com o Zé Felipe é uma família muito bonita, muito abençoada por Deus, isso a gente não pode negar, e a Virgínia aproveitou pra levar as Marias e a sua família numa churrascaria, a família que está em São Paulo, a Virgínia tem alguns compromissos por lá, antes de voltar para a Goiânia, ela está em um hotel, e a Maria Alice e Maria Flo estão no apartamento da Poliana e do Leonardo, já que não cabe toda a família, e agora ainda mais né pessoal, que vai aumentar, e eu tô sentindo a Virgínia bastante, é sensível nessa fase, é normal, toda mulher passa mesmo por essa fase, bastante sensível, ela tá muito apegada a Maria Alice e a Maria Flo, embora algumas pessoas falem da maternidade da Virgínia, eu acho sim a Virgínia muito amorosa com as filhas, tanto que as crianças são apaixonadas por ela, e se você gosta de acompanhar essa família, aproveita aí, deixa seu like, seu comentário, e se inscreva no canal. Nós chegamos aqui no apartamento, pra pegar as Marias, e nós vamos almoçar fora, mãos todas descabeladas, gente, eu tô toda descabelada, meu Deus do céu, como que ela tá linda, vovó, Maria Alice, você ganhou presente? Deixa a vovó ver, que linda, que linda, Maria Alice, deixa a vovó ver você, a botinha, gente, mas você tá linda demais, vovó, quem te deu esse presente? Quem deu? Foi a vovó Poli? Nossa Senhora, que linda, coisa linda, vovó, ai meu Deus do céu, que coisa linda, vovó, deixa a vovó ver, deixa a vovó ver, olha, 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 olha o look delas, gente, pro almoço, Maria Flo, 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 ela tá colocando sapato, pedi o papel pra ajudar ela com sapato, olha isso aqui, vê se eu dou conta com isso, olha, mamãe, Maria, deixa a mamãe mostrar seu look, cadê o desfile pra mostrar seu look? Não, tá linda, tá uma princesa maravilhosa, vamos pôr uma joia bem bonita, nossa, a moça vai colocar joia? Olha, gente, tanto que tá linda, vovó, deu um presentinho, é, vovó deu um presentinho, você gostou, meu amor? A virgiu, o Zé não garante. Que linda. Que música que a Maria Alice quer escutar? O nome do... Qual? O nome do Zé não. Qual o nome da música? Porque nervosa, tá? É, maravilhinha. Olha aqui! Onde que a gente tá? Naschu? 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 Bem boa, né? Vamos ver esse aqui primeiro, ó. Vamos o ovo primeiro. Vamos o ovo primeiro. Vamos o ovo primeiro. Caraca de ovos. Estorra? Viu? Tá maravilhoso. É, bem pouquinho. Gente, ó, viemos almoçar aqui. Eita, mas não para. Boa, Deus do Deus. Conta mentira aí. Conta mentira pro Zé. De novo? De novo? Eu li os cabelos por dia. Mas não tinha, é... Eu li os cabelos por dia. Mas não tinha... Mas não tinha. É... Não, não é só. Não, mas a gente despediu. Vocês foram impreenderam? De novo, de novo? De novo? Não, foi não, né? Perigoso, né? Porque os bichos... É, eu não, acho que... O problema não é perigoso. Eu acho que eu tinha com medo dos cabelos. Joga latas. Não é medo dos cabelos. Não é perigoso. De novo? De novo? Eu vou apoiar aqui na ancha com as outras minhas. Sem bebê. O papai deu uma... O meu pai deu uma... Vai, papai. Foi! Vai, papai. Vai, papai. De novo, de novo. Ah, vó. A cara que tá fazendo. É que aprendeu, né? Vemos aqui no apartamento. Deixamos as Marias. E agora estamos indo pro hotel. As Marias ficaram com o Leo Capoli aí. E agora a gente tá indo pro hotel, né, mamãezinha? Uhum. Descansar um pouco. Vocês vão descansar. Eu vou ter que experimentar roupas. Quer dizer, descansar de quê, né? Porque eu tô super descansada. E fica aí. A dúvida do dia.